Você vive escutando Suas amigas falando Que homem não presta E sua mãe só reclama Que seu pai já não lembra De velhas promessas E você sente medo De amar alguém assim E eu entendo Mas eu faço o que for Pra provar que não vou Te fazer o mesmo Conserto a torre de Pisa Desvio canais em Veneza Encaro tanques em fila No meio da praça vermelha Mas eu te peço mil vezes Não me compare com eles Porque sou água pra sua sede Janelas pra sua parede Espero que lembre-se disso às vezes Espero que lembre-se disso às vezes E não me compare com eles E você sente medo De amar alguém assim E eu entendo Mas eu faço o que for Pra provar que não vou Te fazer o mesmo Conserto a torre de Pisa Desvio canais em Veneza Encaro tanques em Veneza Não me compare com eles Conserto a torre de Pisa Desvio canais em Veneza Encaro tanques em fila No meio da praça vermelha Mas eu te peço mil vezes Não me compare com eles Porque sou água pra sua sede Janelas pra sua parede Espero que lembre-se disso às vezes Espero que lembre-se disso às vezes E não me compare com eles E não me compare com eles E não me compare com eles E não me compare com eles